O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí pessoal, Lopers falando. E Rubinho gravando para mais uma aventura aqui no canal. E hoje estamos aqui para o Ilha do Hulk versus Ilha do Homem-Aranha. Uhul, o meu super-herói preferido é o Homem-Aranha. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Eu também, na verdade o da Marvel preferido meu é o Homem-Aranha. É, eu não sei, eu gosto de todos. Todos acham legal. Então, você aí comente qual você prefere, o Hulk ou o Homem-Aranha? É, e qual vocês acham que vai ganhar também? Ó, basicamente este minigame funciona da seguinte forma. Nós temos três ilhas, que é duas ilhas de personagens, a do Homem-Aranha e a do Hulk. E uma ilha principal, que é a Ilha do Meio. E nós temos também 32 lookblocks, que precisamos quebrar todas para poder atacar o personagem do outro. E quem atacar primeiro e derrotar, ganha o minigame. Muito, muito simples. E eu já comecei a abrir minhas do Hulkblocks. Eu já abri 10. Nossa, eu abri 3, abri 3 e já veio o Maçã Dourada. Eita, veio duas espadas. Veio o Coelhinho do Mal, Coelhinho do Mal, sai Coelhinho do Mal. Foi embora. Veio a coisa boa aqui que eu queria. Não, vai, não, não. TNT não, por favor, TNT não. Não, veio o TNT. Homem-Aranha, fica aqui. Não, cadê o Homem-Aranha? Abriu perto do Homem-Aranha. Onde que o Homem-Aranha está? O Homem-Aranha sumiu, Lopers. Às vezes ele some, já ele aparece. Tá bom, vou pegar aqui madeira, porque eu preciso ir para o meio, rapidamente. Eu também. E lá no meio, para quem não sabe, tem as lookblocks da sorte, né? É, quem chegar primeiro, leva. Você já está indo para o meio, já? Ainda não. Pode ficar tranquilo, eu não vou para o meio, não. Pode pegar tudo. Muda de estratégia. Pode ir, pode ir. Quero só saber qual é a estratégia da vez. É a melhor estratégia de todas. Eu duvido, eu duvido. Ó, estou pegando aqui um pouquinho de ferro que veio aqui. Vai que eu não consigo nada melhor do que isso. Você já começou a fazer sua ponte? Comecei, comecei. Mas não conseguiu chegar no meio ainda? Não, porque eu só peguei 20 blocos. É, então eu sinto muito. A minha estratégia era te enganar, porque eu consegui chegar no meio. Ah, não, não vale. Enganação não vale. Vou deixar só duas lookblocks para você. Ah, tá bom, tá bom. Duas já ajudam bastante. Eu peguei a cabeça do esqueleto, para que eu vou querer isso? Nossa, veio muita coisa ruim nesse lookblock da sorte. Olha aí, só veio coisa ruim. Se tudo vir ruim, eu vou pegar mais uma lookblock. Não, não, não. Você falou que tinha deixado para mim. Não vai mentir, ó. Nossa, veio uma coisa aqui que eu nunca tinha visto antes. O quê? O quê? O quê? O quê? Veio o lookblock da sorte. Quando você quebra o lookblock da sorte, ele gera uma estrutura. No caso, gerou tipo aquela pirâmide lá, que vem mais quatro. Todos os outros são da sorte. Aí, eu quebrei três. Quando eu quebrei o último, veio mais uma pirâmide, uma dentro da outra. Aí, quando eu quebrei o último da pirâmide, veio um poço. Nossa, isso é sorte. Lembrando, todos são da sorte. Nossa, que sorte que você teve, hein? Vai, vai, vai. Ó, tô fazendo bem bonitinho aqui pra me subir. Sai, sai. Tô colocando escada. Tô colocando escada. Nossa, você tá com a espada muito forte já. É sharpnessinho? Pode vir. Pode vir. Não, não, não. Sai daqui. Pera, 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 pera. Não tá valendo ainda. Não, meu machadão, caiu. Eu fui abrindo a ponte. Pra que que eu fui abrindo a ponte? Não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, você tava com pouca vida. Eu tava com um coração. Parece que minha picareta foi forte, hein? Parece que veio muito bom. Eu duvido. Tá me enganando, tá me enganando. Só pra ficar com medo, né? Ah, você deixou mesmo. Duas do que bloco da sorte. Quando eu falei que eu deixei, eu deixei. Ah, não. Uh, uma botinha de diamante. Não, armadilha de lava. O que que veio? O que que veio? O que que veio? Nossa, veio diamante. Veio muito diamante, ó. Vou pegar isso aqui. Eu vou, infelizmente, ter que fazer uma armadura. Só tô vendo. Só tô vendo. Porque não tá vindo nada. Vem um raio aí, hein? Sai, sai, sai. É que veio o Creeper. Aquele Creeper explosivo. Entendi. Sai, sai, sai. Sai fora, sai fora, Lapa. Sai fora. Ih, hi, hi. Pode sair. Eu só quero abrir ele aqui, bloco no meio. Oh, veio uma coisa muito fantástica aqui. Muito boa, muito boa. O que que veio? Uma coisa muito legal. Deixa eu ver. Não. Será que eu vou conseguir colocar isso aqui? Não, coloca no dificult. Por quê? O que que veio aí, hein? Não, não, não. Porque eu tô derrotando o Bob. Tá proibido. Eu vou colocar. Vou colocar agora, vai. Nada disso, nada disso. Oh, oh, oh. Ah, você tem, por acaso, uma picareta de diamante? Tenho. Então é bom. Uma com eficiência 2. Você já preparar... Ah, eficiência 2? Aham. Então já é bom você preparar ela, porque você vai precisar quebrar muito. Tá obsidian, hein? Ah, eu que tenho que te dizer isso. Por que você colocou obsidian lá também, por acaso? Não, mas eu estou muito forte que você... Eu tô com o P4 já. Eu tô vendo, eu tô vendo. Não, não, não. Eu tô atrasado. Eu tô muito atrasado. Não, 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 não. Oh. E quantas do que blocos você tem? Eu tenho só 10. Eu também tenho 10. Deixa eu ver. Olha o que veio aqui pra mim. Ah. O que que veio? O que que veio? 220 de ataque. O que que é isso? Apolo aqui, pote. Ou seja, 3 espadadas, o Homem-Aranha vai ser derrotado. Não, nada disso. Não pode usar essa daí. Tá? Contra as regras. Você quer morrer agora? Depois? Eu não quero morrer em horário nenhum. Cadê você? Cadê você? Sai daqui. Já sei que você tá escondido. Não, não tá. Te vi. Tô aqui. Tranquilo no meio. Quero ver você vir aqui. Tô com fome. Eu não vou explodir minha ilha, não. Não vai? Não. Tô com muita fome, tô com muita fome. Vou comer essa maçãzinha dobrada aqui. Agora veio uma picareta eficiência 2, 3. Agora? Nossa, você tá com muita sorte, López. O que é isso? Eu abri tudo. Agora eu já posso derrotar o Homem-Aranha? Não. Só falta 9. Falta 9 pra mim. Falta 9. Então abre aí, que eu já estou indo pra sua ilha. Sai fora, sai fora. Peitoral. Não, o que é isso? Falta mais 5. Aê. Nossa, explodiu tudo aqui. Explodiu o quê? Um monte de coisa. Hum. O que é isso? Ah, isso aqui eu vou usar contra você, viu? Vou usar contra você isso aqui. Vai usar o quê? Isso aqui. Uh, 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 uh. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu vou colocar aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Deixa eu jogar fora. Isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Essa aqui eu vou pegar. Eu adoro fazer essa entrada. Uh, uh, que barulho é esse? Hum? Que barulho é esse? Que barulho? Hum, ah, pensei que era você. Que barulho? Não, você tá aqui, né? Não. Ah, tá. Hum, ó, já terminei de abrir todas as minhas Lucky Block Stoppers. Todas, todas, todas? Todinhas. Onde você tá que eu quero te matar agora. Eu tô aqui na minha ilha. Tá nada, duvido. É sério. Hum, hum. Tô aqui ainda. Uh, vou inventar essa estratégia. Essa estratégia. Não, você não tá. Eu tô escutando o barulho de quebrar bloco. Que barulho? Tá doido. Você tá aqui na minha ilha? Ah, ah, ah. Onde você tá? Você tá aqui. Não tô, não. Ah, ah, ah. Que barulho é esse que eu tô escutando? Que barulho, você tá maluco? Ah, eu devo tá ficando maluco mesmo. Hum, será? Não, o que que é isso? O que que é isso? O que? O que que é isso? Você tá invisível aqui? Tá maluco, você tá maluco. Não, não, não. Sai, 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 sai. Sai daqui, sai daqui. Você tá invisível, eu tô sabendo. Tô nada, tô nada. Você tá invisível, Lopers. Sai, não, 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 não. Te achei, te achei, te achei. Falei, eu sabia que você tá invisível. Sai fora, sai fora. Não, 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 não. Você tá muito forte. Vai pro Void! Eu não acredito que eu caia nessa. Eu caia nessa, não. Olha minha aranha, tá invisível. Tá invisível, nada. Não, essa espada. Pode cair, pode cair. Essa espada tá muito roubada. Tá muito roubada. Lopers, Lopers, Lopes, vem cá. Vou te matar. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Agora é a última batalha. É a última batalha. Não, não, não. Preciso vencer, não. Agora não. Batalha é épica. Batalha é épica. Essa batalha é épica, hein? Essa batalha é muito épica. Vem, 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 vem. Sai, não, não, não. Enderpeel, não. Tudo menos isso. Não, não, não. Enderpeel, não. Ih, mas ele foi embora. Homem-Aranha foi embora. Cadê você? Nota quem é, Enderpeel. Não, você não jogou? Nossa, foi combado. Combado, combado. Foi combado, foi combado, foi combado. Quebrou, quebrei sua armadura. Não. Você tá sem armadura, viu? Ah, não. Vai, agora é a última chance. Última chance. Eu tô fraco de novo. Eu não deveria ter jogado com a espada. Parece que agora vai ser a última chance. Agora é a última chance. Vai, vai, vai. Aí, você já falou de última chance faz muito tempo. Mas é a sua última chance agora. Não. Não, não, não. Você tá muito forte. Você tá muito forte, muito combado. Olha isso. Combado, combado. Nossa, eu fui combado. Ah, não. Não, eu fiquei preso na jaula. Pode vir. Calma aí. Eu preciso fazer uma coisa. Não, eu não tenho. O que você vai fazer? Vem aqui. Cadê você? Não, 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 não. Sai, tira essa espada daqui. Sumiu agora o item. Não. Merda que porte, eu tava aqui no chão ainda. Tava nada, bobinho. Tava nada. Tava eu e o Homem-Aranha aqui. Parece que você não esperava, né? Não. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vou derrotar o Hulk, vou derrotar o Hulk. Vai, vai, vai. É até a final. Eu tenho Enderpearl, joguei lá. Quem matou, matou. Não, 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 não. Para com isso. Para, 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 para. Vai, 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 vai. Agora é. É só a chance de derrotar o Hulk e a minha chance de derrotar o Homem-Aranha. Agora é a batalha final. Agora é a batalha final. Vem, vem, vai, vai, vai. Três, dois, um, não, ele é mortal. Ele é forte, ele está com poção, ele está com poção. Vai, Hulk, vai, Hulk, vai, Hulk. Vai, vai, vai. Vai, Hulk, é só a chance, é só a chance de morrer, Hulk, vai. Vai, 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 mais cinco espadadas. Homem-Aranha não morre, nunca. Ele é imortal. Não, 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 o Hulk não morre, o Hulk não morre. Vai, 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 vai. Não, 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 estou batendo. Não, não, vai, 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 vai. O Hulk não morre. Não, não, o Hulk saiu da armadilha. O Hulk saiu da armadilha que eu fiz. Homem-Aranha está muito forte. Aí, derrotei, acabou. Não, não acredito, não. Acabou, acabou. Finalmente, não, mas essa foi muito acirrada. Não, essa daqui foi uma das mais épicas. Muito épico, muito épico. Essa foi legal. Mas dessa vez o Hulk venceu, né? É, dessa vez o Hulk venceu o Homem-Aranha. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal do Rubinho também. Então é isso, até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho